Mário, como você vê o Conselho Nacional de Praticagem e a iniciativa de fazer um seminário de gestão de risco? Olha, eu observo isso, essa iniciativa muito importante, um fator muito importante, porque como eu apresentei um trabalho ali há pouco tempo sobre justamente o risco, e se a gente levar em consideração que esse trabalho foi em 2009 e agora a gente está tendo a oportunidade de fazer um seminário dedicado a esse tema, eu acho que é de suma importância a gente estar realmente discutindo esse tema hoje de risco, que é o que tem tudo a ver tanto com a profissão de praticados, mas os outros, vamos dizer assim, as outras pessoas chaves também atuantes nesse processo, que é o navio, são as pessoas que operam o terminal, são as pessoas que operam o próprio navio, a tripulação do navio e a tripulação dos rebocadores também. Então é um assunto que quem vive o mundo marítimo sabe que hoje é de suma importância. Legenda Adriana Zanotto